Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, vamos falar sobre a alfabetização com os números. Para este encontro, convidamos a professora da Rede Pública do Distrito Federal e da Faculdade de Brasília, Sueli Brito Lira de Freitas, a professora da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade São Francisco de Barreiras, Ana Maria Porto Nascimento, e a professora da Rede Pública do Distrito Federal, Solange Maria Corrêa Brantissá. E você é nosso convidado especial, participe! Números. Lá estão eles nos preços que vemos nas vitrines, estão na conta de luz e no medidor, marcam o tempo nos relógios, estão na carteira de identidade, no CPF, nos endereços, nos jornais, estão também no alto ou nos rodapés das páginas daquele livro de cabeceira. Os números estão mesmo por toda a parte e a relação do ser humano com esses símbolos vem de longa data. É uma história que tem, digamos, com registro, assim, escritos na Mesopotâmia, tem 5 mil anos. No começo dessa história, o ser humano contava objetos utilizando outros objetos. A relação bionívoca foi um desses métodos e funcionava assim. Para cada ovelha contada, uma pedra. Tudo ia bem se o rebanho fosse pequeno, mas tente imaginar o sacrifício se fosse preciso contar centenas ou milhares de ovelhas. A ideia de número como tal, escrito, não é tão antiga, não. A ideia de quantificar é muito antiga. Seja quantificar pegando, como faziam os babilônios, para cada ovelha uma pedrinha, então você tem aquele monte de pedrinhas, isso te diz quantas ovelhas você tem sem ter a ovelha ali. É um processo de abstração que você tem, contagem dos dedos, tudo isso é parte desse processo de quantificação. À medida que as sociedades foram ficando mais complexas, mais organizadas, as necessidades delas aumentaram. Aí chegou um ponto que você tinha que registrar. Os egípcios foram os responsáveis pelo desenvolvimento dos sete primeiros símbolos utilizados nas contagens e em operações matemáticas. Outro sistema de numeração foi elaborado pelos romanos, que não criaram novos símbolos para representar quantidades. Eles usavam as letras do alfabeto. O sistema que nós usamos hoje, que a gente usa sem pensar, é algo que foi uma das grandes invenções da humanidade. É o que se chama de sistema posicional de base 10. Por exemplo, os egípcios não tinham esse sistema. Os gregos não tinham esse sistema. Eles sabiam fazer conta, mas era muito mais penoso do que nós fazemos hoje. Os algarismos que utilizamos hoje surgiram na Índia, por volta do século VI, mas passaram a ser conhecidos em todo o mundo depois que os árabes estudaram e divulgaram esse conjunto de símbolos, hoje chamados de algarismos indo-arábicos. Foi uma invenção maravilhosa. Esse sistema de numeração, com ele, você exprimia desde a massa de um elétron até, digamos, o tamanho do universo conhecido. Trabalhar um conceito que foi sendo construído ao longo dos séculos é um dos desafios dos professores das séries iniciais do ensino fundamental. As crianças já têm o conceito de número. O professor vai junto com as crianças. As crianças têm o conceito de número. Agora, as crianças têm ainda uma certa dificuldade de representar com aquela coisa que chamam algarismos esses conceitos que ela tem. E, claro, o conceito de número, uma criança, difícil você pensar num conceito de número que fala em milhares. Mas tem criança que já viu coisas de milhares. Quando você pensa num estádio de futebol, quando você começa a falar em milhares. Aí, quando você vai para coisas maiores, claro, há uma dificuldade de fazer com que o imaginário da criança perceba esse processo de quantificação de números muito grandes. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês no Salto para o Futuro de hoje. E começar pela professora Sueli Brito. Eu acho que o tema do programa pode ser a abertura desse encontro nosso de hoje, que é a alfabetização com os números. O que é alfabetizar com os números? Bom, Bárbara, a alfabetização com os números, a gente já começa, né? Desde muito pequenos, antes de entrar na própria escola, a criança já começa a lidar com a alfabetização numérica. Porque a própria experiência da criancinha com a mãe... Quantos aninhos estão fazendo? Estou fazendo um aninho. E agora? Dois aninhos, né? Vamos apagar as quatro velhinhas do seu aniversário. Ou vamos contar quantas bonecas você ganhou no seu aniversário de presente. Ou uma série de outras experiências que a criança passe, né? Ao longo da idade, antes de entrar na escola, já são experiências que ela vai estar vivenciando na construção da ideia de número. Porque a construção da ideia de número na questão da oralidade, da noção de quantidade, ela precede a questão escrita, como o Biratã colocou no vídeo, né? Então, primeiro, ela compreende essa ideia de número a partir das relações que ela estabelece. E na escola, ela vai continuar e ampliar essas relações para compreender mais o nosso sistema, que é um sistema posicional, como o Pitombeira falou. Ok. Professora Ana Maria, a mesma questão para a senhora. O que a gente pode entender por alfabetizar com os números? O alfabetizar com números, complementando o que o Celi colocou, é a criança vivenciar na escola, porque antes de vir à escola, ela já vivencia várias situações em que ela tem que quantificar. Então, se você pensar que a alfabetização em língua escrita é ensinar a criança as relações entre as letras, a sonoridade, e que a cada som você vai ter uma letra correspondente tal, alfabetizar com números é ajudar a criança a representar essas quantidades que ela já trabalha nas situações do dia a dia dela. Então, ela já tem, como o Biratã falou, um conceito de número, porque ela quantifica em diferentes situações. A escola tem o papel, então, de ajudá-la a representar essas quantidades que ela já tem uma familiaridade. Ok. Professora Solange, a mesma questão. O que a senhora entende por alfabetizar com os números? É só complementar o que a Sueli e a Ana colocaram. Alfabetizar com os números, assim, nada mais é do que tentar fazer essa transposição do mundo que ela já viveu até chegar na escola em termos da vivência matemática dela, sistematizando esse saber dela para o saber que a escola exige que a gente tenha, né? Que é o valor posicional dos números, vai entender o que é unidade, o que é dezena, o que é centena, o que é somar, o que é subtrair. Apesar de tudo isso ele já fazer no dia a dia, ele, às vezes, não tem isso conceituado da forma em que a escola exige, né? Que a questão acadêmica exige. Então, alfabetizar com os números é isso, é fazer essa transposição do dia a dia, da vida que ele tem, do que ele utiliza para resolver os problemas do dia a dia, na linguagem em que a escola se sistematizou, que a escola exige, que a gente tenha. E, ok, pode falar depois, não, professora? É, a gente falou muito da questão de saber que a escola exige, mas não é só a escola, né? Quer dizer, a escola vai contribuir para que a criança aprenda a ler os números, porque contar objetos, contar as bolinhas, contar os pontos do jogo, ela consegue. Agora, a escola vai ajudá-la a registrar essas quantidades. E isso é importante na vida, porque na nossa vida a gente está o tempo todo vendo os números, né? Tá certo, a gente já tem uma participação, a primeira desse programa, e é da Jerusa de Goiás. Olá, Jerusa. Boa noite, Bárbara. E a todos especialistas da mesa. Sou coordenadora regional da TV Escola e falo no Teleposto de Porá, Goiás. É sabido que grande parte dos nossos alunos não foram alfabetizados na matemática. Portanto, encontram muitas dificuldades nas séries seguintes e, principalmente, na sua vivência. Quais alternativas o professor pode oferecer para ajudar esses alunos a sanar essas dificuldades? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Jerusa. Conto com você durante essa semana, tá bom? Professora Sueli, essa questão que a Jerusa traz é muito importante. A gente viu aí alguns resultados do Saeb, os últimos resultados, mostrando que crianças que chegam até a quarta série têm dificuldade em fazer determinadas operações e resolver problemas simples. A Jerusa traz aí. Existe aí uma entrada, mas à medida que a criança vai passando para as outras séries, essas dificuldades vão aparecendo também. Como é que a senhora encara essa questão que a Jerusa traz? Bom, a gente poderia fazer dois comentários sobre essa questão. Um é que seria que o professor tem que encontrar a raiz do problema, né? Onde é que é que está a questão? Onde é que é que os meninos não estão dando conta de ultrapassar para resolver as novas situações que a série em que ele está exige? Então, conhecendo a raiz, o professor pode atuar aonde está o problema para que possa avançar. Porque não adianta ele estar lá. Ah, mas eu tenho os conteúdos da minha série para vencer. Se eu for voltar lá no conteúdo que é da terceira série, como fica o conteúdo da quarta série? Não fica também o conteúdo da quarta série. E o outro seria conhecer quais são as estratégias que as crianças utilizam para resolver situações matemáticas. Porque, às vezes, aquilo que a gente pensa que é uma dificuldade na observação, a gente descobre que são estratégias próprias de resolução. E como a gente, na nossa formação de professores, não fomos treinados, não, treinados não. Não fomos orientados, talvez, né? Não fomos orientados para estar percebendo todas as estratégias que as crianças são capazes de utilizar nas elaborações matemáticas, a gente pensa que há um único jeito de resolver. Então, a gente passa contas de adição e a gente espera uma única resposta. Passa operações de subtração e espera uma única resposta. E, muitas vezes, as crianças trazem resoluções inusitadas e que nos surpreendem quando a gente vai procurar compreendê-las com profunda lógica. Então, o professor tem que estar perto para compreender quais estratégias que o sujeito utilizou para resolver aquela situação para, a partir daí, poder agir. E aberto também para perceber que não existe só uma maneira, um caminho, né? Exatamente. A Maria José do Maranhão já aguarda. Oi, Maria José. Oi, Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é do professor Pedro Henrique, do Teleposto da Unidade Escolar Prefeito José Vieira Lins. Sem a alfabetização dos números, todo o sistema educacional fica comprometido. Gostaríamos de saber. Aprendizagem das crianças, os saberes inúteis que são ensinados, ao invés de ajudar, não atrapalham? Ou seja, os métodos não precisam serem reformulados? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Maria José, mais uma vez. Conto com você ao longo dessa série, tá bom? Já disse isso para você ontem, reforço hoje, tá bom? Obrigada. Professora Ana Maria, essa questão que a Maria José traz, claro, obviamente, é muito importante. Existe aí um problema, uma dificuldade na metodologia? É a metodologia que está errada? A metodologia que é aplicada na maioria? A gente está falando ali do Maranhão, mas pelo menos a gente pode dizer mais amplamente na maioria das escolas brasileiras? A gente pode pensar que a metodologia está inadequada, precisa realmente ser reformulada. O professor, às vezes, valoriza demais alguns conteúdos que podem ser considerados desnecessários e deixa de trabalhar com os conceitos, como, por exemplo, o conceito de número, as situações de quantificação. E na própria situação de quantificação, a criança vai aprender a somar, a criança vai aprender a subtrair, vai aprender a multiplicar e a dividir. Então, quando o professor trabalha com situações que são significativas para a criança, com certeza essa criança vai evoluir na compreensão dos conceitos e vai melhorar nesse envolvimento com essas situações matemáticas, vai ter uma melhor relação com a matemática. Agora, professora, desculpe interrompê-la, às vezes ele não tem noção de que as escolhas que ele está fazendo não são as adequadas, vamos chamar assim. Ele está escolhendo vários conteúdos porque ele acha que aquilo tudo é importante. Agora, como não cair nesse risco? Eu estou escolhendo tudo porque tudo isso é importante ou vai ser importante na vida escolar desse aluno. Como ele não cair nesse risco? A gente estava até falando um pouco sobre isso antes. A postura do professor só muda quando ele começa a estudar sobre isso. e principalmente quando ele começa a estudar o processo de construção dos conceitos. Quando ele entende como a criança aprende, aí ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Isso exige algum tempo, exige um processo de formação continuada, exige muito estudo. Então, basicamente, é entender melhor o funcionamento da aprendizagem da criança. Inclusive, obviamente, a gente está falando aqui da matemática. É. Ok, a Mônica tem perguntas, não é Mônica? Tem sim, Bárbara. Os cursistas do Teleposto de Uruaçu, em Goiás, tomam como referência o último parágrafo da página 26 do boletim, que diz, a contagem é a transformação de uma quantidade não perceptiva em grupos perceptivos, no intuito de quantificar. Eles gostariam que vocês esclarecessem um pouco mais sobre essa afirmação. Ok. Ele faz referência ao seu texto, né, Sueli? É. Provavelmente, o grupo que está, que fez essa pergunta, possa ser um grupo razoável, creio eu. E, nesse momento, para que a gente possa quantificar o número de pessoas que estão nessa sala, de onde veio essa pergunta, a gente precisa fazer uma divisão desse grupo em pequenos agrupamentos. Então, por exemplo, vamos supor que aí eu tenha 15 pessoas. Qual é o menor grupo que eu poderia separar para fazer a minha contagem? De um. Então, eu poderia contar um, dois, três, quatro, cinco, até chegar no 15. Mas eu poderia também contar de dois em dois. Então, eu poderia dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, mais um, quinze. Então, essa separar em grupos menores é isso. Eu poderia contar de três em três. E o que são esses grupos perceptíveis? O Piaget já falava nesses grupos perceptíveis. Então, quais são as quantidades que a gente bate o olho e, de cara, a gente já determina sem precisar contar? Então, até quatro ou cinco, no máximo, dependendo da disposição, a gente bate o olho e não precisa contar. Então, seria isso. Essa organização em grupos perceptíveis é aquele que eu bato o olho e consigo dizer a quantidade sem precisar contar uma a uma. Ok. A Sandra do Pará está aguardando. Olá, Sandra. Olá, Bárbara. Boa noite. Boa noite, especialistas. A pergunta é da telecursista Gracimar Ferreira, do Teleposto da Escola do Escola de Sousa Franca. Ela gostaria de saber é importante considerar a postura do professor diante da criança em processo de aprendizagem. Diante dessa constatação, é importante questionar como podemos fazê-lo quando a criança não assimila os conceitos matemáticos dentro da sala de aula. mas, na sua vida cotidiana, ele apresenta uma boa aprendizagem. Boa noite e obrigada. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Muito bom ouvir vocês do Pará aqui no programa. A gente sabe que às vezes vocês têm um pouco mais de dificuldade para conseguir falar com a gente, mas eu quero e preciso e conto com você ao longo dessa série. Tá bom, Sandra? Obrigada mesmo. Professora Solange. Bom, essa pergunta, eu vivi um problema parecido há uns anos atrás na minha escola onde nós recebemos um menino de rua, que ele morava na rua, uma professora da escola o convenceu a ir à escola e o que aconteceu? Ele era um... ele em graxate, conseguia resolver maravilhosamente todos os problemas de matemática que passavam por ele, dava troco, conseguiu mais. Na hora de resolver aqueles problemas que a professora passava no quadro, Pedro tem três bolinhas, perdeu duas. Com quantas bolinhas Pedro ficou? Ele não conseguia resolver esse problema. E aí nós... foi aí que começamos a estudar. O que está acontecendo? Se ele pega um dinheiro, ele dá troco, ele compra as coisas, ele vai no mercado, ele ganha tanto por dia, sabe que vai dar tanto para a mãe, mas precisa de tanto para comprar graxa, tanto para comprar isso. sempre resolvendo. E na escola ele não sabe quanto que é dois mais dois. O que está acontecendo? E com isso nós descobrimos que o que está acontecendo é que esse problema, quanto da bolinha de gude, não tinha significado para ele. Então, o que eu quero saber de bolinha de gude? Eu estou preocupado com arroz, com feijão, com pão, com dinheiro, com a graxa. Então, na medida em que nós conseguimos fazer com que o contexto diário dele, e daí dos outros entrassem dentro da sala de aula, nós conseguimos fazer com que essa criança entendesse essa outra matemática, aquela que está dentro da escola, né? E nós mudamos a nossa postura em relação ao ver, ao dizer, poxa, o que nós estamos fazendo aqui? Que tipo, preparar como essa criança para a vida? Uma que está na vida, nós não estamos dando conta dela. Então, esse problema nos mostrou que nós invertemos, né? Começamos a nos preocupar de fato, a partir desse aluno, com o dia a dia, com o cotidiano. Ele não, teoricamente, se você diz que ele era um menino que vivia na rua, ele não brincava, não tinha noção do que era a bolinha. Até tinha noção do que era a bolinha, mas a bolinha de gude não fazia muito parte da realidade dele. Da realidade dele. Ah, posso fazer um complemento? Pois não. E o interessante é que quando a gente trabalhava com essa criança, que dizia, vamos trabalhar matemática, mas eu não sei matemática. Então, na verdade, ele não sabia que aquilo que ele fazia no dia a dia dele era matemática. Então, nós estamos com o tempo conversando com ele o que era, então, matemática, o que era fazer matemática. Ele deveria até saber muito mais do que as crianças que estavam no mesmo nível de aprendizagem. Exatamente. Ele resolvia muitas situações que envolviam o sistema monetário, mas na hora do registro ele não conhecia o registro. Ele não conhecia... Escreve o 9. Não sei o que é 9. Como é que faz o 9? Mas se contasse em dinheiro... Exatamente. Aí ele sabia. Tá certo. A Vivian do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Vivian. Oi, Bárbara. Tudo bem? Boa noite a todos. Sou Vivian, telecursista do Teleposto Milópolis aqui do Instituto Pasquale e pergunto como podemos trabalhar a matemática juntamente com os temas transversais. Obrigada. Boa noite a todos. A fala está lotada. Vivian, obrigada pela sua participação. Gostei da sua animação, viu? Está tudo bem por aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês aí na telesala também. E nem preciso dizer que eu conto com vocês amanhã. Ou hoje ainda, se você quiser. Tá bom? Professora Ana Maria. Bem, a matemática e os temas transversais, essa ligação está bem prevista aí nos PCMs, né? E a gente pode estar pensando em situações da nossa vida cotidiana onde a gente está trabalhando com... que a gente precisa da linguagem matemática para entender. Então, a gente poderia estar falando em situações de compra e venda, né? Em que a pessoa precisa lidar com o dinheiro e ela precisa... Isso aí seria um tema para estar sendo trabalhado em sala de aula. Por exemplo, economia doméstica. Você falaria de sociedade de trabalho, né? Isso. A gente poderia estar falando sobre mortalidade infantil, sobre alimentação alternativa. Tudo isso envolve números percentuais, envolve situações em que a pessoa precisa ler matemática com números decimais e para isso o professor precisa trazer textos para a sala de aula onde esses números aparecem. Nós fizemos um trabalho, uma experiência uma vez com uma turminha de quarta série em que eles estavam trabalhando com reciclagem, com a professora de ciências, né? Então, o aproveitamento de materiais alternativos. Então, a garrafa PET, quanto tempo que ela leva para... no universo, para se desintegrar e tudo mais. E aí, os textos trazidos para as salas de aula, todos tinham números, principalmente números decimais e números percentuais. Então, na aula de matemática, a gente tinha que alfabetizá-los numericamente, não só com os números naturais, mas com os números decimais e com os números percentuais que são decimais também, né? E aí, a gente trabalhou com esse tema integrando as aulas de ciência e as aulas de matemática e onde está acontecendo essa reciclagem e quem recebe esse material. Aí, o professor de geografia entrava também junto com isso. Então, essa transversalidade ocorria dessa forma. Ok. Agora, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Pensar, aprender e brincar com a matemática. Esses foram os objetivos da gincana realizada pela professora Sueli Brito com os alunos da segunda série da escola classe 304 Norte em Brasília. E apesar de ser uma competição, todos saíram ganhando. Veja a reportagem. Logo no começo da aula, a professora organizou a turma em três equipes. Na primeira prova da gincana, os alunos precisavam observar três balões e descobrir em qual deles tinha cem pequenos pedaços de borracha. E a organização do trabalho foi fundamental. Eu creio que eu sou o que eu vou fazer de fora. Os três grupos apostaram no balão amarelo e se enganaram. Ninguém marcou o ponto. Hora do segundo desafio. Organizar em ordem crescente fichas com registro da altura de cada um dos alunos escritas em centímetros. Primeiro, junto com a professora, eles leram as fichas. Rogério, 118. 7,18. Luan, 7,27. Patrick, 7,27. Jéssica, 7,24. 124 o que, hein? 124 centímetros. Não! Não? É centímetros. É centímetros? Você tinha pensado em quê? Eu tinha pensado que tinha 1 metro e 24 centímetros. Em seguida, as equipes partiram para o trabalho. Todos mexeram e remexeram nas fichas, de olho, nos pontos do placar. E quando a tensão se dispersa... 126, depois 124? O que eu comei? 124. 124. Todos completaram a prova e marcaram pontos. E logo começou a terceira parte da gincana, o jogo de argolas. Cada acerto vale dois pontos representados por fichas de papel. Então, por exemplo, a Elidio Isabela aceitou cinco vezes. Quantas fichas ela vai ganhar? Cinco. Cinco fichas? Para esclarecer a dúvida que surgiu com um exemplo, a professora distribuiu fichas para cinco alunos. Quantas fichas a equipe vai ganhar? Dez. Dez. Então ela vai ganhar quantos pontos? Dez. Entenderam? E eles deram início ao jogo. Pontaria e torcida não faltaram para os integrantes das três equipes, mas eles ainda tinham três provas pela frente. No jogo de boliche, cada aluno deveria escolher a garrafa que ia derrubar. Se acertasse, a equipe marcava a quantidade de pontos escritos na garrafa. Mas se errasse... Aí ia perder cinco pontos. Eu boto os cinco, mas para saber que eu estou perdendo esses cinco. Coloco o sinal de menos e coloco o cinco. A cada jogada da equipe, os participantes corriam para calcular o novo placar. Eles também usaram a calculadora na outra prova da gincana, um jogo de dados. Só marcava pontos a equipe que conseguisse atingir. Com a soma dos dados, um valor maior que 70. A caça ao tesouro é a última parte da gincana pensando, aprendendo e brincando com a matemática. Nessa prova, o desafio da turma é dividir 30 balões entre si e descobrir com quantos balões cada um dos 15 alunos vai ficar. O resultado dessa conta é o tesouro que está escondido aqui na entrada da escola. Os alunos receberam tiras de plástico para realizar a contagem e eles logo chegaram ao resultado final. A equipe verde ganhou a gincana, mas todos tinham motivos para comemorar. Eu descobri hoje que dá para brincar com os números e eu já sabia dos números que dava para fazer as contagens, um montão de coisa. Hoje eu descobri que a gente pode aprender com os números. Bom, professora Sueli, fique à vontade para falar sobre essa atividade, o objetivo da atividade, enfim, a organização também, né? Bom, a organização da atividade, Bárbara, foi durante um bom período junto com as crianças, né? A gente conversou muito sobre a gincana e a elaboração. A gente buscou atividades que a gente já vinha desenvolvendo com eles. A própria ficha com as medidas, a gente tem um metro na sala onde todas as crianças se medirem e tem lá marcado o nome de cada uma delas. Aí a gente usa essas medidas para estar trabalhando ainda a questão dos números. De uma maneira geral, a gente percebe que quando a criança lê o 124, o 126, o 127 centímetros, eles não têm, de uma maneira geral, a noção do 1,24m como o Luan coloca, né? Então foi muito interessante que o Luan, mas eu sei de outro jeito, então qual jeito, né? Ah, 1,24m. E aí o Luan traz para a gente uma nova discussão que aconteceu no dia seguinte. O que é 1m, gente? Vamos descobrir o que é 1m para ser 1,24m. A própria atividade com os boliches, as crianças ajudaram a juntar as garrafas, a preencher as garrafas com as quantidades que tinham no rótulo, porque cada garrafa tinha um número, né? E a quantidade de bolinhas amassadas correspondia ao número que estava escrito na garrafa. Então, eles ajudaram a construir essa gincana trabalhando com os números e trabalharam com os números participando da gincana. Mas quando você faz uma proposta como essa, você sabe que objetivos você quer alcançar lá no final. Exato. E isso é pensado e planejado para chegar a algum lugar com essa atividade. E a gente sabe também, Bárbara, que com uma única atividade a gente não vai conseguir fazer com que todas as crianças tenham as mesmas aprendizagens. Então, ao longo do ano, as várias possibilidades é que vão permitir a aprendizagem. Tá certo. A gente volta com a Mônica que tem outras perguntas. Os cursistas e coordenadores do Teleposto do Centro de Ensino Médio, José Alves de Assis, no Tocantins, querem saber como desenvolver no aluno habilidades para a vida. Professora Solange, de uma certa forma, esse foi um pouco discutido, ontem, mas eu acredito que eles estejam falando já a partir dessa alfabetização com os números. O que é alfabetizar com os números para a vida? Eu tive mais uma, vou relatar mais uma experiência, não está muito distante. Uma aluna que estava sendo trabalhada, um dia, ela estava com algumas dificuldades e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Poxa, eu faço tudo, aquela coisa, trabalho muito com ela, oportunizo. e eu fui e perguntei assim para ela, para que servem os números? Aí ela me olhou, aí o olhinho, pensou e falou assim, para escrever palavras, frases, nomes, eu falei, é, é, me mostra então o que são números. Aí ela me mostrou. E aí eu vi que ela sabia o que era número, mas realmente ela sabia só o que era número, mas para ela ainda não tinha sido, ela não tinha entendido para que que serviam os números. Aí eu saí com ela pela escola perguntando, aqui tem número? Tem. Aí, por exemplo, eu não lembro exatamente a sequência, mas aí achamos o número de um telefone. Eu falei, ela me mostrou, aqui tem número. Eu falei, aí, que número, que é isso? Que número é esse? O que ele está representando? Aí o número do telefone. Aí fomos, achamos o número de porta de sala, número de, número do telefone, endereços, e várias situações onde o número se encontrava. e saí da escola, achamos o número da quadra e a placa do carro. Quando chegamos na placa do carro, eu aproveitei o momento, porque a professora já tinha conversado comigo, uma outra professora, sobre a questão da identidade, da carta de sessão de nascimento, que ela não tinha entendido para que que servia isso, para que que era isso. Aí eu vi a placa do carro, falei, você sabe o que é isso? Ela falou assim, é o nome do carro. Ela falou, não, o nome do carro é palio, é celta, e ela deu a marca do carro. É o nome do carro. Ela, como assim? Aí eu fui, fui até a minha bolsa, peguei os documentos do carro e mostrei, olha aqui, mostrei o meu carro, a placa do meu carro e mostrei para ela, está aqui, esse é o nome do meu carro, sabe por quê? Aí não respondi, né? E fui questionando, questionando, para que ela entendesse que aquilo era o número que identificava o carro. E depois disso, no que eu vi, que ela havia entendido, eu levei ela até a secretaria da escola, onde cada aluno também tem um número. Eu não sabia qual era o número dela e dei o nome dela, a secretária achou, colocou, e aí deu um número, deu esse número para ela, ela digitou no computador e aí apareceu o nome dela, a foto dela, tudo, os dados cadastrais. E aí eu pude ver que nela, ela entendeu de uma certa, o que serve um número. Eu acho que esse é um exemplo que dá para não responder totalmente a pergunta, mas para ilustrar, para ver como é que é educar para a vida. É dar sentido a matemática, não só a matemática, mas como estamos falando de matemática, a matemática. E essa foi uma forma que eu encontrei de mostrar a essa criança para que que serviu os números. Tá certo. Eu queria continuar nessa questão, um pouco nessa linha, você falava um pouco de quando a criança entra, ela já tem uma noção de número, assim, que conta os dedinhos da idade, o bolinho, né, na festa lá, quando está lá o número no bolinho. Agora, você fala isso no seu texto, de que existe aí, talvez, um momento ideal para começar a fazer esse registro desse número. Como e quando começa a alfabetização escrita do número? Bom, a alfabetização escrita na escola, a gente trabalha na mesma medida em que a gente vai trabalhando a questão da oralidade e da questão mental. Então, não tem. Até aqui, a gente trabalhou só com a oralidade. Não, ao mesmo tempo que eu trabalho com as crianças, a oralidade em que a gente sai, vamos contar, fazer, amassar bolinhas para colocar na garrafa, vamos também registrar, né? É claro que nas crianças em idade menor, na pré-escola, com certeza vai chegar o momento, porque é uma questão motora também, né, para se trabalhar para escrever o número. Mas, na primeira série, em classe de alfabetização, a gente, na medida em que vai estar trabalhando, a ideia, a gente também trabalha o registro numérico, para que a criança faça essa relação. Porque, muitas vezes, o fato da criança saber contar até 10, repetir a contagem, não significa que ela tenha compreensão desta contagem. Então, as situações que ela vivencia para poder estar contando, é necessário que se faça também essa relação com o registro, que ela conheça também o registro. A Nessy, do Tocantins, já aguarda. Oi, Nessy. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Quais as alternativas que o professor deve usar para que as crianças adquiram confiança ao se tratar de matemática? Nessy, muito obrigada pela sua participação, viu? Também conto com você nessa série ainda de matemática, tá bom? Professora Ana Maria. Eu acho que o que foi, a imagem que foi mostrada no vídeo, né, serve bem para ilustrar e para responder a pergunta da Nessy. Porque quando você promove uma situação em sala de aula, em que a criança participa, em que a criança pode falar, pode colocar suas hipóteses, que essas hipóteses são questionadas pelos outros colegas e tudo mais, ela vai se sentindo à vontade para dizer o que ela pensa, para dizer o que ela aprendeu em outras situações. E isso vai fazer com que a criança adquira confiança na matemática. Naquela forma tradicional de trabalho em que qualquer coisa que a criança fizesse era considerada erro e o professor ele punia a criança por esse erro, ele criticava essa criança, a criança automaticamente ia se sentindo fracassado e aquilo ia trabalhando a autoestima da criança e ela ia se sentindo mal nessa situação. e aí ela perde totalmente a confiança e ela vai chegando a um ponto em que ela vai apenas memorizando as fórmulas, ela vai se sentindo incompetente. Então, numa situação como essa que foi mostrada no vídeo e essa situação que Solange deu o exemplo agora, a criança vai aos poucos se familiarizando e vai sentindo que o que ela sabe é interessante, é legal e que o professor valorizou. Ao relatar essa experiência dela, ela fez um comentário de que em nenhum momento eu dei as respostas, eu fiz ela questionar. Isso é importante nesse processo? Se você ficar o tempo inteiro dizendo o que tem que ser feito, ao invés disso, você questionar a criança, isso tem um diferencial na aprendizagem? Isso é o fundamental na aprendizagem, porque se você dá o conceito para a criança, ela só memoriza. Eu vejo a educação hoje, a minha função como educadora é propiciar situações onde a criança consiga construir esses conceitos, porque sem isso não há aprendizagem. Tá certo, a gente tem outras perguntas com a Mônica. O e-mail vem do telepústulo Simara Moras na cidade de Macapá. Sabemos que o conhecimento prévio da criança deve ser levado em consideração durante o processo de ensino-aprendizagem, porém, nessas salas de aulas super lotadas impossibilitam esse trabalho, pois cada criança tem uma realidade diferente. Diante disso, perguntamos o que fazer. Sueli. Ótima pergunta. vivemos realmente no país como um todo essa experiência de salas lotadas. Mas eu acho que uma boa alternativa seria estar na rodinha grande, quando a gente leva alguma questão, por exemplo, levar para a rodinha com as crianças, o que elas entendem do que seja número? Ouvir falas de diferentes crianças e estar registrando isso. E propor situações de atividades em grupo, porque aí há possibilidade de que o professor passe pelos grupos para estar observando, nem que a cada dia priorize um determinado grupo. Então, hoje eu vou estar priorizando e estar observando as crianças desse grupo, que são a Janaína, o Luiz, o Carlos e a Maria. Amanhã eu vou estar priorizando o outro grupo, que está o Luiz, a Antônia e assim por diante. Então, a gente tem um pouco mais esse olhar mais próximo da criança, porque não adianta a gente lançar atividades e esperar no nosso lugar que as soluções cheguem, mas a gente tem que se aproximar das crianças. E o professor tem que circular. Eu sou professora de séries iniciais também, como vocês viram no vídeo, e eu não consigo me sentar na sala de aula, a não ser que seja do lado da criança. Então, eu passo o tempo todo circulando entre as crianças. Ok. A Solange, do Rio de Janeiro, vai fazer a pergunta agora. Oi, Solange. Oi. Eu sou orientadora de atividade do Teleposto Queimados. Vocês não acham que boa parte da dificuldade que o aluno apresenta no ensino da matemática se deve ao fato de que pouco ou nada exigimos que eles ponham por escrito seu pensamento ou a estratégia usada na resolução de um problema. Boa noite a todos e o programa está ótimo. Obrigada, Solange. Que bom ouvir você aí de Queimados, tá bom? Conto com você também, claro. Professora Solange, por favor. Eu acho que sim, né, que é o que ela falou, por escrito, mas não só por escrito. Por escrito é importante, porque fica o registro para você, professor, poder fazer uma avaliação ali em cima daquele registro, fazer as intervenções e as mediações necessárias. Mas, além do escrito, é muito importante que o aluno também fale o que ele faz. O aquilo, ele registrou e, se não registrou, pelo menos você conseguir com que ele conte o que ele fez, que ele consiga se, como é que eu falo, consiga se fazer essa estruturação. A partir do momento que ele fala, isso já ajuda, o registro é fundamental, mas a fala também. Ele falando, já ajuda e muito a essa estruturação. E você percebe qual o caminho que ele está percorrendo e, com isso, você pode fazer as intervenções para ajudá-lo a construir os seus conceitos. Até para quebrar, desculpa interromper, um pouco essa ideia de que matemática não precisa explicar nada, não, não tem explicação, faz e acabou. Existe aí, talvez, uma ideia equivocada de que matemática não tem explicação, né? Também outra, de que só tem um jeito de resolver. É, não precisa se explicar muito, não. Vamos lá, Mônica, que perguntas temos agora? As cursistas Laura e Sirlei do NTE de Gravataí no Rio Grande do Sul colocam que as regras e técnicas que ensinam as quatro operações, os algoritmos, são desaconselhados no ensino da matemática, pois provocam a desmatematização da matemática. A questão que colocamos é como trabalhar com uma matemática que respeite os processos individuais de construção de conhecimento em turmas que em média ultrapassam a 30 alunos. A professora Ana já me olhou assim. Fique à vontade. Sirlei falou bem sobre as salas superlotadas, eu até costumo dizer aos meus alunos que é uma solução matemática. Em vez de você olhar para 45, se você divide em nove grupos de cinco, você vai olhar para nove. Já reduz um pouco o trabalho que você tem. E aí, olhando para um grupo de cada vez. E aí, ela falando sobre a questão das regras que elas impedem realmente o sujeito de desenvolver o seu próprio processo. E o problema não são as regras. O problema é o momento em que você coloca essas regras para a criança. Então, ela tem que ter um tempo para ela passar por esse processo de familiarização com isso tudo. Por trás de toda essa brincadeira, por trás de todas as situações que Sueli colocou a criança dela na gincana, existem as regras matemáticas. Mas a criança não precisa saber disso já. Ela tem que ter um tempo para amadurecer e conhecer isso. Agora, quando você parte logo de cara para o arme e efetue, aí você despreza toda essa passagem, todo esse processo de construção e realmente aí vem o que elas estão chamando de desmatematização. Porque a criança perde o gosto pela matemática, começa a decorar regras e realmente essas regras não servem para nada. Porque se servissem, os resultados do Saeb não seriam tão ruins. É verdade. Bom, a Isabel do Tocantins já aguarda. Oi, Isabel. Boa noite, Bárbara. Gostaríamos de parabenizar aos especialistas desta série que está excelente. Perguntamos quais as estratégias ou mecanismos podemos usar para que o professor compreenda a importância de se utilizar os materiais concretos para o ensino da matemática? Isabel, muito obrigada pela sua participação hoje. que bom que vocês estão gostando da série, tá bom? Professora Sueli. Bom, a partir das experiências que as crianças vão elaborando para construir o número, é importante que exista o material. Mas o material não precisa ser só aquele que está na sala de aula, né? O material pode ser a brincadeira lá fora, pode ser as árvores, podem ser as plantas, as pedrinhas, as folhas da árvore, né? Pode ser o material pedagógico que tem construído com bases próprias para trabalhar os conceitos matemáticos e tem momentos que o concreto não está mais no material que a criança trabalha, mas o concreto vai estar aqui, dentro da cabeça. Na medida em que a criança, utilizando o material, explorando o material, ela compreende o significado daquilo que ela está fazendo, ela não precisará mais do material. Mas é importante que ela tenha como ponto de partida os recursos materiais, porque um dia esse concreto que hoje é o palpável vai estar no abstrato que vai ser na mente. Você acha que tem algum que é essencial ou não? Ou exatamente isso que você diz? Não, eu acho que quanto mais diversificado, melhor. Tá certo. A Mônica tem outras perguntas. A Lucilene Costa de Lima, do Teleposto Sesc de Fortaleza, diz, na minha vida escolar sempre tive pavor à matemática. Até hoje sinto um pouco de insegurança em relação à matéria. O que posso fazer para vencer essa dificuldade e ajudar os meus alunos a não terem medo da matemática? Companheira Lucilene, você não está sozinha. Eu também. Brincadeira Lucilene, a gente está vendo aqui que não é um bicho de sete cabeças, né professora Solange? Não, não é. Eu também tinha essa da matemática, eu tinha medo da matemática. Inclusive, quando comecei a dar aulas, há alguns anos atrás, eu tinha assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso que é tão difícil para mim? Eu comecei a gostar da matemática quando eu comecei a ver o que era a matemática, quando eu comecei a estudar a matemática, mas não aquela matemática que eu vi na faculdade, nem no meu curso normal, nem na oitava série, aquela que me amedrou. Eu comecei a gostar da matemática quando eu descobri que eu precisava jogar com meus alunos para eles entenderem a matemática, fazer grupinhos, fazer montinhos, brincar com o dado, entendeu? Porque esse joguinho do 10 não pode, que a gente joga o dado, aí o que tira vai juntando, e toda vez que junta 10, tem que amarrar e aguardar, e quando juntar 10, botinhos de 10, então tudo isso, esse mundo que eu descobri sendo professora, me fez gostar de matemática, mas eu consegui, graças a Deus, fugir da matemática que me foi passada no meu curso normal. Eu comecei a ver uma matemática que eu comecei a descobrir a partir do momento em que eu comecei a estudar outros caminhos, porque aquele caminho que eu aprendi, eu vi que eu não gostei, então eu busquei um outro, e esse outro foi como? Foi através do jogo, foi através da brincadeira, das gincanas, aí eu descobri uma matemática diferente. Quando a professora falou no ar, me efetue, deu um arrepio, mas eu não gosto nem de lembrar. Vamos lá, Glaudete do Rio de Janeiro, olá. Pergunto, que tipo de recurso podemos utilizar para que a criança aprenda a tabuada de forma divertida e que elas não apenas decorem. Obrigada e boa noite. Obrigada, Glaudete, muito bom ouvir vocês aí de Nilópolis, viu, Elane? Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Professora Ana Maria. Bem, a tabuada é aquele mistão dele, né? É aquela coisa que as pessoas acham que apenas precisa memorizar. E aí, quando ela pergunta que recursos a gente pode utilizar, começando com situações de contagem, começando com situações de quantificação, contando de um em um, contando de dois em dois, contando de três em três, na contagem de três em três, você está automaticamente aprendendo a tabuada de somar de três em três, né? A tabuada de multiplicar de três, e a criança vai, aos poucos, percebendo as regularidades que existem. Então, você pode trabalhar a tabuada que o professor Cristiano, né? Trabalhou muito com a gente isso daí. A tábua dá, contando de dois em dois, aí a criança vai aprender a tabuada do dois, contando de três em três, ela vai aprender a tabuada de três. E a partir de um determinado momento, isso apenas vai se repetir. Quando ela entende o que é o três mais quatro, por exemplo, quando ela chegar no quatro mais três, é apenas usar a propriedade computativa. Então, o professor pode promover situações em sala de aula em que a criança não precisa necessariamente memorizar. Ela vai compreender o que é isso daí e é apenas uma forma de a gente simplificar a contagem. Ok, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você está acompanhando o segundo programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida. E, a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Sueli. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, o que eu gostaria de ressaltar é da importância para todo sujeito à construção da ideia de número. Então, é fundamental para que toda matemática que a criança vá trabalhar depois, ela tenha uma boa base construída de número. E outra coisa, o conceito de número não é algo que o professor chega e ensina. É algo que a criança constrói nas relações que ela estabelece com o mundo. Então, quanto mais ricas forem as experiências que as crianças tiverem de quantificar, de enumerar, de contagem, maiores são as possibilidades de estar estabelecendo essas relações. Então, a experiência de sair contando objetos, de sair estabelecendo relações com as quantidades percebidas e os registros numéricos, também é muito importante. Então, é fundamental que no dia a dia se trabalhe em situações que envolvem número, que envolvem operações com número, que o nosso sistema de numeração, ele além de ser posicional, ele trabalha com princípio aditivo e multiplicativo, porque na oralidade, quando a criança diz 4 mil, ela está multiplicando 4 por mil, na composição do número. Quando ela diz o 20, o 21, o 22, o 23, ela está acrescentando 1, né? Então, tem essa base aditiva e essa base multiplicativa. Então, trabalhar o máximo possível, né, dentro do dia a dia da sala de aula é fundamental. Ok, muito obrigada, professora Ana Maria, seus destaques. É, eu gostaria de falar sobre a questão da formação do professor, né, que alguns professores, eles não centraram as questões na aprendizagem dos números, eles centraram as questões na como eu poderia fazer isso, como eu trabalhar dessa forma, como trabalhar daquela forma. E isso a gente só vai aprender realmente se a gente começar a estudar. Estudar muito, encarar mesmo que a gente precisa ter um momento para estar em grupo, para estar trabalhando, para estar procurando saber mais, principalmente sobre como a criança aprende e como a criança aprende número, como a criança aprende medida, como a criança aprende geometria e quando o professor se dispõe a fazer isso, ele se sente muito mais à vontade para criar e para trabalhar na sala de aula situações diferenciadas. Às vezes, a gente pode até passar uma quantidade de dicas para ele, mas ele só vai se sentir à vontade para fazer um trabalho diferenciado quando ele estuda e quando ele consegue aprender. Então, nas situações, a gente estava até conversando um pouco antes, nas situações que a gente propõe para a criança, eu estou aprendendo, a criança está aprendendo. Então, o professor tem que se colocar no papel de aprendiz com a criança e às vezes o professor, ele quer aprender uma metodologia para aplicar na sala e não é por aí. A gente tem que trabalhar junto e ir desenvolvendo junto metodologias, formas de trabalho com a nossa criança. Não tem quem possa ensinar mais para nós do que a nossa criança na nossa sala que seja superlotada, que seja uma sala ideal ou não, mas a gente está aprendendo com ela e isso é muito importante. Ok, muito obrigada professora Solange e seus destaques. Eu encerro dizendo depois do que Sueli falou e Ana, ela centrou no conhecimento, na importância do conhecimento, da construção do número. A Ana, na postura do professor em si, em estudar mais e assim facilitar o seu trabalho. E eu encerro dizendo que o professor que se preocupa em olhar o aluno, em escutar o aluno, em ouvir aquilo, o porquê que ele fez aquilo, as explicações que ele dá a respeito daquele raciocínio que ele teve, esse professor com certeza vai facilitar essa construção da alfabetização matemática do seu aluno. Por quê? Porque ele vai poder intervir, medir exatamente onde o aluno está precisando de ajuda, porque o aluno mostra para a gente o tempo todo o que ele precisa, em que lugar ele está. Então, quando a gente consegue ver isso no aluno, a gente consegue ajudá-lo a mudar esse estágio. Que eu digo assim, nós, professores, temos a obrigação de ver no aluno onde ele está e caminha sozinho, não precisa de mim, até onde ele vai com a minha ajuda e aonde ele não vai nem com a minha ajuda ainda. ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Onde ele vai sozinho, ótimo. Onde ele vai com a minha ajuda, está legal. Agora, descobrir onde ele não vai nem sem mim para ele poder chegar lá, porque esse é o meu objetivo como educador e eu só vejo isso quando eu estou próxima dele. Ok. Bom, o segundo programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Sueli Brito Lira de Freitas, professora da Faculdade de Brasília e da Rede Pública do Distrito Federal. Da Ana Maria Porto Nascimento, professora da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade São Francisco de Barreiras. E da Solange Maria Corrêa Brantzá, que também é professora da Rede Pública do Distrito Federal. No salto para o futuro de amanhã, vamos discutir o ensino e a aprendizagem das medidas e de números decimais. Até lá. Música Música